E um, dois, plié, braço para cima, um, dois, três, bem quente, quatro cantinhos ao lado, e um, quatro, dois, e atrás, plié, abraço ao lado, um, dois, três, plié, pode fazer braço, um, dois, e três, três, ao lado, quatro, um, bem quinta posição, quinta posição, e um, dois, um, plié, outro lado, obrigado, podemos, né, lá, três, um, plié, três, um, plié, quatro, piang, foie, agora a gente vai botando o plié para ir amassando esses setores.